Diferente das suas no momento. Então, deixa eu ver se eu entendi mais uma vez. Se eu não te pagar, você tira a coleira dele. Exatamente. Você tira a coleira e ele acaba com a gente. Puxa, você é mesmo brilhante. Então eu tenho todo o interesse de manter a coleira nele. Dele! Dele, bata ele! Dele, bata ele! Dele! 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 Quando acabarem com o dono, acabem com o cachorro. Dele! Como vai, Sr. Joseph? Dele! Idiota! Idiota! Dele! 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 fala não sabia disso não a comida fala e ela lhe diz tudo que precisa saber só o que tem a fazer é aprender a linguagem pegue este melão por exemplo o que acha que ele está dizendo mas ele também está dizendo o estou maduro sabe que significa maduro não maduro significa doce doce quer dizer bom o beijo foi maduro ah não o beijo foi doce o melão maduro mas maduro quer dizer doce só quando está falando de comida os beijos também nos alimentam mas beijos são são complicados é por enquanto vamos ficar com os bilhões